Bancada feminista. Nós da bancada do PSOL votamos favoravelmente a este projeto, porque é um projeto fruto da luta dos movimentos sociais em defesa da saúde pública, em defesa do SUS, e em defesa de que o Hospital Sorocabana seja um equipamento público do município de São Paulo, mas não só isso, que hajam recursos, investimento para transformar o Hospital Sorocabana num hospital de excelência. Hoje, infelizmente, o Hospital Sorocabana ficou abandonado, está funcionando de forma muito precária, tem, inclusive, instalações deterioradas, então vai ser necessário, além do hospital vir para o município, como é esse projeto que estamos votando hoje, ele também receber recursos e prioridade do governo municipal para transformar o Hospital Sorocabana em um hospital municipal de excelência. Nós precisamos fortalecer a saúde pública, precisamos fortalecer o SUS, precisamos que a população da cidade de São Paulo tenha hospitais públicos administrados pela rede direta e pelo Sistema Único de Saúde. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente.